Hoje é a festa da Divina Misericórdia. Os domingos seguintes à Páscoa do Senhor são comemorados pela Igreja Católica como um dia importante, um dia onde se celebra a bondade e o amor infinito de Deus. E é nessa misericórdia divina que devemos nos agarrar, nos atentar. Deus, acima de tudo, é amor. Até mais.